Oi pessoal! Como vocês sabem, aqui no Canadá neva muito no inverno. E é inverno. Então tá cheio de neve lá fora. Eu vi uma receita super interessante que eu queria testar junto com vocês. Só precisa de balões, corante alimentício e água. Será que isso vai dar certo? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mais uma vez eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like. E se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vou esperar. E aí já escreveram? Deram o seu like? Então tá bom. Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir pra cozinha, né? Porque a gente vai precisar de bastante água e é mais fácil só pegar direto da torneira. Então vamos lá! Pessoal, já cheguei aqui na pia e olha só. Eu tenho seis cores diferentes de corante e seis cores diferentes de balões. Dois de cada. E o primeiro balão que eu vou pegar vai ser... O roxo. Porque eu amo roxo. E o corante que eu vou pegar vai ser... O verde. Porque combina, né? São tipo as cores do Halloween. Agora eu tenho que colocar o corante dentro do balão. Acho que eu vou pôr três gotas, né? Uma. Duas. Três. Agora eu vou encher com água. Primeiro eu tenho que encaixar o balão assim. E agora eu vou abrir só um pouco pra eu sair bem devagar. Porque eu não quero que o balão estore de uma vez. Tá enchendo, pessoal. Olha só. Acho que tá bom, né? Tomara. Uh, tá pesado. Agora eu tenho que amarrar, né? Tô quase lá, pessoal. Consegui! Ainda bem. E agora eu vou deixar aqui na pia, né? Só no caso de estourar. Imagina se estourasse e eu vou água verde por todo lado. Agora eu vou pegar... Vermelho. E eu também vou colocar verde. Só que dessa vez eu vou colocar um pouquinho mais só pra ter certeza que vai ficar verde mesmo, né? Então eu vou colocar... Cinco gotas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora vamos encaixar de novo. E vamos encher. Uh, essa ficou bem grande, hein, pessoal? Agora vamos desencaixar. Agora vamos amarrar. Ai, que susto que me deu. Prontinho, pessoal. Tá tão gelada, porque a água... A água no inverno, pessoal, fica super gelada. Então tá meio que congelando. E agora eu terminei de usar o verde escuro. O próximo balão que eu vou encher vai ser... Esse azul. Porque eu amo azul também, né? E eu vou escolher a cor... Rosa. E eu também vou colocar cinco gotas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos encaixar de novo. E encher. Prontinho, pessoal. Vamos soltar. Ai. Pessoal. Acho que eu vou ter que limpar ali depois, né? Agora eu vou amarrar. Vou tentar. Vou tentar. Pessoal. Saiu um pouquinho do controle, né? Mas dá pra ver que ficou rosa. Eba. Eu só vou amarrar pra poder limpar isso logo, né? E esse balão vai ficar um pouquinho menor do que eu tinha planejado. Eu tô meio um susto todo. grande. Pronto. Tá ótimo. Agora vamos limpar. Pessoal. Eu acho que eu vou tirar esses guardanapos daqui, né? Pra ser mais seguro. Bom. Voltando. O próximo balão que eu vou escolher vai ser... O laranja. E eu vou colocar rosa de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou encaixar. Vou encaixar. Vou encher. E agora eu vou amarrar sem espalhar água por toda a parte. Vou tentar, né? Consegui! Uau! Ficou bem grande, hein? A maior de todos. O próximo balão vai ser... O balão feliz. E eu vou usar vermelho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E eu vou encaixar de novo. E vou encher de novo. Dá pra ver a água dentro, pessoal. E que tá meio vermelho. Agora vamos amarrar. Com muito cuidado. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho. Aconteceu de novo, pessoal. Eu vou amarrar aqui dentro. Só pra ter certeza. Tadam! Agora eu vou limpar de novo. Bom, pessoal. Eu já limpei a bagunça. E o próximo balão que eu vou encher vai ser esse rosa. Bonito, né? Esse tom de rosa. Bom. Vou colocar cinco gotas de vermelho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora eu vou encher com água. Eu achei que eu tava pegando o jeito. Mas, pelo visto, não. Bom. Vou tentar amarrar com extra, ultra, mega cuidado. Por favor, por favor, por favor, por favor. Consegui! Bom, pessoal. Eu já terminei metade. Agora, vamos para a próxima metade. Eu vou encher o balão vermelho com azul claro. Cinco gotas. Vamos encher. Uau! Esse ficou grande, hein? E gelado. Agora vamos amarrar. E eu acho que vou deixar aqui mesmo, né? Senão vai ficar muito apertado desse lado. E daí, todas vão estourar ao mesmo tempo. E vai fazer uma bagunça enorme. Bom, agora eu vou encher a rocha. Cinco gotas. Uau! Meu dedo vai ficar azul pra sempre, né? Tcharam! Vamos amarrar. Sem estourar. Será que até o último balão eu vou conseguir pegar o jeito, pessoal? Porque tá difícil. Consegui! Agora eu vou limpar em volta. O próximo balão que eu vou pegar vai ser o laranja. E eu vou colocar a escolhente azul escuro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uau! Quase que foi seis. Vou encher. Vou amarrar. Agora eu vou pegar o amarelo. E vamos encher. Uh! Dá pra ver. Ficou verde, pessoal. Porque dentro tá azul. E azul com amarelo tá verde. Ficou grande essa, hein? Consegui! Agora eu vou encher a rosa com verde claro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uh! Pessoal, agora eu realmente acho que eu peguei o jeito. Vamos ver se eu consigo encher essa última sem estourar ou causar ou derrubar ou nada. Cinco gotas. Vou encher. Bora. Eu não peguei o jeito ainda. Tudo bem. Era minha última chance e eu falhei. Olha só, pessoal. Aqui dá pra ver todas as cores que eu derrubei. Várias cores diferentes. E agora eu vou lá me agasalhar. Porque o próximo passo seria colocar esses 12 balões no freezer. Só que não vai caber no meu freezer de verdade. Então eu vou colocar lá fora. Que dá na mesma, porque tá tão frio. Prontinho, pessoal. Já coloquei o casaco. E agora eu tenho que levar todos esses balões lá pra fora. Só que seria praticamente impossível levar todos no meu colo, né? Porque além de difícil, ia ser perigoso. Imagina se estourasse. Então, eu peguei esse balde com carinha feliz. Pra pôr os balões dentro. Não vai dar pra pôr todos, senão vai estourar. Mas eu acho que dá pra pôr de 3 em 3. Mãe e filha. Olha, cara. Feliz? Acho que eu consigo colocar mais um. Pequenininho. Vamos, pessoal? Vamos sair. Pessoal, olha só quanta neve. E tá super frio. Bom, eu vou colocar os balões bem aqui, pessoal. Um. Foi rolando o frio, eu acho. Dois. Três. E... Uau. Ainda bem que não estourou, né? Quatro. Vamos pegar os próximos. Bora lá. Esse daqui tá mais pesado ainda. Um. Dois. Três. E... Quatro. Uh, achava que esse ia estourar. E agora, os últimos. Este roxo. Este laranja. Este rosa. E este azul. Uh. Esse tá pesado, porque são todos grandes. Um. Dois. Poderia ter estourado. Três. E... Quatro. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai deixar ela até amanhã, pra água de dente congelar. Então, a gente já volta. Pessoal, já é o dia seguinte. E agora, a gente vai lá fora pra ver se deu certo. Os balões ainda estão aqui. Então, vamos pegar esse roxo, né? Uh. Congelou mesmo, hein? Agora, vou pegar a tesoura e eu vou cortar aqui em cima. Tá saindo água, pessoal. Nossa. Olha isso, pessoal. Nossa, esclareceu um monte de água. Não congelou completamente, caiu água de dentro, mas ficou super legal. Olha só. Aqui, ó. Do lado, dá pra ver, tipo, uns espinhos de gelo. Olha que legal. E ficou azul mesmo. Agora, eu vou pôr isso bem aqui. Olha só. Que legal, pessoal. Vai ficar tão legal com as outras cores. Próximo. Pessoal, eu acho que como eu coloquei muito perto da parede, ficou quente demais. Então, eu vou colocar aqui na neve. E eu vou cobrir com neve. Pra realmente ficar que nem num compartimento gelado. Eu peguei uma pá pra ficar mais fácil, né? E pra não congelar minhas mãos. Uau. Pessoal, agora eu acho que vai ser mais fácil pegar com as minhas mãos pra completar em volta, né? Eu terminei de cobrir. Esse azul não dá pra cobrir. Tá impossível. Mas eu acho que tá bom. Agora, eu vou esperar um pouquinho e eu já volto pra ver se funcionou. Pessoal, já passaram algumas horas. E agora a gente vai ver se deu certo. Eu vou pegar esse laranja aqui. Vou cortar aqui em cima. É verde, eu acho. Ou azul. É azul, ó. Olha só aqui. Vamos ver. Outro azul, pessoal. Olha só. Muito legal, né? Eu vou colocar na entrada. Mas eu não quero colocar azul do lado do azul. Então eu acho que eu vou pôr aqui, ó. Ainda tava meio derretido, mas tudo bem. Tá bem legal. Vamos pegar esse balão azul. Se a gente conseguir... Vamos ver. Opa! Nossa, estourou de vez. Esse daqui é verde. Quase que cai e quebra, pessoal. Ainda bem que eu salvei, né? Olha que legal essa parte. Muito legal, né? Olha dentro. Dá pra ver até algumas bolhas. E eu vou colocar bem aqui. Fica muito bonito na neve, pessoal. Né? Agora eu vou pegar o vermelho aqui. Ele deve ter caído, né, pessoal? Esse daqui era azul, né, pessoal? Nossa, pessoal. Ele é roxo, na verdade. Ih, como dá pra ver. Deixa pra lá. Ele é azul? É por causa do vermelho que tava roxo. Nossa, olha. Caiu um monte de pedacinho. Não sei porquê. Só metade congelou, né, pessoal? Olha só. Parece uma tigela. Acho que era a parte que tava no meio da neve. Eu vou pôr... Pim! Frio, hein? Agora eu vou pegar esse outro balão azul. Nossa! Até a neve congelou. Peguei. Uh! Esse daqui é roxo. Ou rosa. Esse daqui também só congelou metade, pessoal. Olha que lindo. Parece uma pedra preciosa. Eu vou pôr... Bem... Aqui. Uh! Esse explodiu a água de dentro. Nossa! De novo só congelou metade. Olha só. Olha que lindo, pessoal. E eu vou pôr aqui no meio. Nossa, esse já tá aberto. Uh! Achei dois. Vou pegar esse rosa aqui. Nossa! Esse eu acho que congelou mesmo, pessoal. Ó! Dá pra ver a água dentro. E esse daqui é verde, né? Claro. Só que parece amarelo. Opa! Vou jogar toda a água colorida aqui. Uau! A neve tá verde. Olha só, pessoal. Essa ficou grande, né? E agora pra ver... Pessoal, eu troquei de luva porque a outra tava ficando congelada. Vamos ver se essas são melhores. Agora eu vou pegar esse laranja. Vou cortar daqui em cima. E esse é rosa. Opa! Uau! Bastante água rosa, né? Nossa! Não ficou muito rosa, né, pessoal? Tudo bem. Eu vou colocar bem aqui. Pronto. Na neve dá pra ver até. Pessoal, a gente já abriu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito balões. Então faltam quatro. Vamos achar. Tem um amarelo aqui. Um vermelho aqui. Um rosa aí. Opa! E outro amarelo ali. Esses vão ser os últimos quatro que a gente vai abrir. E eu vou começar abrindo o vermelho. E esse daqui é azul escuro. Uau! Que susto! Explodiu, né, pessoal? Olha que lindo! Nossa, pessoal. Essa cor ficou perfeita. E eu vou colocar ela bem aqui. Pessoal, eu vou abrir esse daqui pequenininho, amarelinho e feliz. Parece que tá meio mole, né? Não. Tudo bem. Vamos abrir e ver o que acontece. Uh! Esse eu acho que era vermelho. Uau! Ah, não! Só sobrou os pedaços, pessoal. Olha que legal! Peraí, peraí. Olha! Criaram cristais. Parecem espinhas de gelo. Eu vou deixar abrir. Ou não. Caiu e quebrou. Tcharam, 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 tcharam. Tá ótimo. Agora eu vou abrir esse amarelo grande e também feliz. E dá pra ver que tá bem derretido ainda. Opa! Esse daqui poderia mesmo ser uma tigela. Olha só que legal. Parece uma boca, né? E ficou com um furo aqui. Legal, né? E a cor. Ai! Agora, vamos abrir e colocar a última. Eu acho. Vamos ver. Com certeza é vermelha, pessoal. Essa ficou super bonita. Só ficou com alguns furinhos aqui, ó. E eu vou colocar aqui para completar a fita. Pessoal, esse inverno não foi super frio. Por exemplo, agora tá menos 2 graus. E normalmente, a água pura congela 0 graus. Mas essa água não tava pura, né? Tinha corante. Então tinha que tá um pouquinho mais frio. Mas ficou muito bonito, né? Quem sabe a gente trinta de novo no próximo inverno. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E bem congelante. E aí E aí E aí E aí